Em um planeta remoto e deserto, dois cavaleiros Jedi encontram um menino e mudam para sempre o destino de uma galáxia. Star Wars, episódio 1, Ameaça Fantasma. Cada um Jedi é agora um inimigo da República. Do not hesitate, show no mercy. Star Wars, episódio 3, 19 de maio nos cinemas.